E hoje é noite de muita vitória, por aqui a chapa tá quente, lá fora tá um frio e por aqui tá muito quente. Gente, a Renatinha acabou de ver um combate muito bonito aqui com o atleta Mikael Marques, da equipe Scorpion, que acabou de vencer um combate por agressividade. Cadê o homem agressivo? Tá aqui? Tá aqui, sempre, firme e forte. Volta pra Renatinha, por que dessa agressividade, dos seus treinos? Uai, vem do meu professor, né? Meu professor ensina, nós só aplica. Treinou bastante? Bastante, graças a Deus. Durante a luta você conseguiu ouvir o seu corner? Consegui. É tudo, né? É. É verdade isso, professor? Com certeza. A atenção sempre tá no atleta, no adversário e no professor. Faz toda a diferença. Quem é esse aqui? Daqui é meu fãzinho. Achei que era o filhinho. É meu fã. Seu fãzinho. Você gostou da luta dele? Gostei. 100%? 100%? 100%. Então pronto. Galerinha, daqui a pouquinho, mais uma entrevista direta aqui pra vocês do canal da Renatinha Online e do TV Faixa Nobre.